Salgueiro O povo a sonhar, o povo a sonhar, renasce no chão do meu salgueiro O povo a sonhar, o povo a sonhar, renasce no chão do meu salgueiro A noite é mágica, reluzem espíritos na floresta Chamados de omama se manifestam em forma de canto sagrado celestial Chapires na resenha de um sonho que colore a esperança de justiça no mundo real Alvoreceu, trigo guerreira sobre a luz do dia Impala e folha, esporta a ventania Corpos vermelhos vestem força e tradição Mímicos da mata, perturbados pela selva Avançam com destreza e pé no coração Aê, aê, carrega a caça De aromame na aldeia sem lembrar seus imortais Aê, aê, sobre a fumaça A ganança incendeia de omissão seus ideais Aê, aê, carrega a caça De aromame na aldeia sem lembrar seus imortais Aê, aê, sobre a fumaça A ganança incendeia de omissão seus ideais A terra Terra demarcada a desproteção Verde adoentado perde o seu véu Meio escancarado embassa a visão De pequenos olhos decorando ao léu O céu é o destino de uma chuva cinzentada Espelho de uma liberdade ameaçada Sem compaixão e sem respeito ao seu invadio O amor só reconhece o que é comum a nossa história Então cantemos a beleza da memória E a norma em mim e até me choar Enruta o caraco é ligeiro Um povo a sorrir, um povo a sonhar Renasce no chão do meu salgueiro E a norma em mim e até me choar Enruta o caraco é ligeiro Um povo a sorrir, um povo a sonhar Renasce no chão do meu salgueiro A noite é mágica Temos espíritos na floresta Chamados de um mama se manifesta Em forma de canto sagrado celestial Chapimista regência de um sonho Que coloque a esperança de justiça Do mundo real Altor e seu trigo guerreira Sobre a luz do dia Em baile e porra e as fortes da linha Corpos vermelhos festem força e tradição Mímicos da mata Perfumados pela selva Abonçam com destreza em pé no coração Aê, aê, carrega caça e aromame na aldeia Sem lembrar seus imortais Aê, 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 sobe a fumaça A carrega caça e incendia de omissão Seus ideais Terra que marcará a descorteção Verde e azulentado perde o seu véu Verde escancarado embasa a visão De pequenos olhos deplorando ao leu O céu é o destino de uma chuva cinzentada Espelho de uma liberdade ameaçada Sem compaixão e sem respeito ao seu impar O amor só reconhece o que é comum a nossa história Então cabemos a beleza da memória Brasil, Brasil, Brasil E a nuva em mim e até me chorar Tem muito cará, tem que cheirar Um povo a sorrir, um povo a sonhar Renasce no chão, o Deus salveu E a nuva em mim e até me chorar Tem muito cará, tem que cheirar Um povo a sorrir, um povo a sonhar Renasce no chão, o Deus salveu Salveu! Se é comunidade! Salveu! 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 Obrigado.